O que é isso? O que é isso? Ninguém vai impedir esse lagartão. Kurt Corner! Eu sei que ele está naquele curso. É a raiva. É a vingança dele, porque mais pra ele, ele não deu certo. Por isso que ele ficou assim. Kurt Corner! Ele está fugindo. Mas ele não vai escapar. Vamos lá. Minha espada sente que está fugindo. Não! Leve-me para o meu trabalho! Não, eu vou levar a minha caixinha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Leve-me para o meu trabalho. Não, não. Vamos ver se você pode regenerar isso. Bom. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora posso jogar? Ele não terminou. Não terminou! Não terminou o vídeo. Mas você não está fazendo o vídeo. Estou sim! Olha. Tem muitas coisas estranhas acontecendo aí. Agora você vai saber. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ótima parada. Linha de pau. Muita coisa pela frente mesmo. Vamos lá. E aí E aí o meu gato vai ter que ficar aqui Ele vai ficar aqui mesmo Vamos lá Estamos no meio de um Tá bom Vamos deixar ele sair ali Mas eu acho que uma viagem é encanto O que é isso? Eita Como aquele metrô Passa Por aqui Tá bom Vamos ter que voltar Estamos sem nave Perdido do esgoto A única coisa que a gente pode ficar fazendo É ficar andando aqui Eu já estou dizendo Mas não somos policiais Olha Não dá para cortar esse fio Boa E nem cortar uma porta para uma passagem Mas aqui eu faz isso Ai nada Nada E nada Tô preso Até onde eu vou ficar aqui Eita Tô muito preso É só o que me faltar Ficar preso Uma estação Preciso ir lá Agora Light Light Stalin Ok, eu estou dizendo Que minha super-power Seria muito legal Que a sua Aham 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 Tá vendo aqui Light Itália Tá aparecendo muita Itália Nemo Olha isso Tem Tem bandeira Dos Estados Unidos Bum Haha Ó Não tem Não tem nada Nossa loja Aham Lighting, Lighting Tallinn, Lighting Tallinn, Estação Central, ah, tenho outra história para contar sobre isso. Vamos lá, oh minha areia, é bem assim, bem ali, é muito, mas muito uma areia, né, ele consegue destruir muito, a estação, hoje eu vou contar a história, quando a estação central de areia, foi feita, a estação central, foi, foi virar areia mesmo, o vilãozinho, homem areia, é muito fácil, é de vim lá, estação central de areia, hum, quem diria, estação central de areia, vamos lá, uhu, tá bom, eu vou ser as personagens, uouac, tum 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 suuuuuh smoking Sci Seguiu! Abobina! Não posso acreditar, precisa abrir essa loja, deve ter alguma coisa de interessante, tá trancado Vamos lá, trajei para o passado Estão vindo mais Temos um Vamos lá Ei, oi pessoal, tudo beleza? Estou vendo que sim, rápido Chegamos que foi nessa hora Chegou a batalha épica dos inimigos, certo? Chegou a batalha épica dos inimigos, está batalhando Abominável Viu? 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 Pá! Viu? 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 Estou batalhando bem forte, mas o Hulk era um pouquinho para abominável Mas logo o Hulk vem assim Todo passado está viajando no futuro, por isso que o Hulk ainda está aí Mais aí, Hulk! Mais Hulk dessa vez Foi Mais Hulk! Vai! Isso! Isso! Desculpa para você não saber, mas essa cena é violenta demais Então, vou voltar, tá? Tchau, tchau!